O que é isso para despedirar o grupo? 3 anos. O que é isso? O que é isso? Acho que é 2. Este tem mais 2. Não, vejo que não. Está bem. Está bem, já. Não encontro os faltos. E depois diz este tem mais 2. É que este ainda não acabou. Mas já estava a crescer. Porque já estava a crescer. Este é mais. O que é isso? Para cá. Não, não, não. Estou a continuar. Estou a continuar. Estou a continuar. Estou a continuar. Não, 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 desculpa, é minha cadeira, é minha cadeira, é minha cadeira, eu posso só esse tal do pé, como ele é, como ele é, como ele é ? Desculpe, não está a nota da palavra, a ideia está a falar do diretor ? Não, 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 não é ? Cadê outro lado ? Justamente, estou a falar do diretor. Justamente, estou a falar do diretor. Justamente, não é ? Não, 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 não. Vamos brincar comigo aqui nomniej estado, eu posso se tomar. Não, não, não é ? Ou os meninos da bolo, os alunos da bolo ou o quê ? Ou a Esquadra lá de Gaia... Eu não sei se eu era capaz de te dar o que isso... Você vai estar lá na Esquadra de Gaia. Você vai estar lá na Esquadra de Gaia? Sim... Eu não sei se eu. Isso é um jogo. Você vai? Sim. Você vai estar lá na Esquadra? Não, não. 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 Eu estava lá no Juá. Não, muito boa. Eu estava aqui pelo o prazer. E do outro lado? Por que a golfefe dele tem um longo guardalho? O que? Debris! Você vai me fazer isso. Não, não, não. Eu estou aqui pelo meu porto. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está aqui? Pronto. 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 Isso aí. Não é a virada hoje. Bravo. No! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. . . . . . . . . . Desafio Lembre Vamos lá Esse carro Vamos halta Vamos lá Vamos lá nuestro el brazo Próximo A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, 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 A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, 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 a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. 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 A CIDADE NOVA 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 Vai, vai, vai! Bom, 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 bom! Bravo, meu time, bravo! Go away, go away na diva! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Iliane, bingo! Iliane, bingo! Good, good, good! Bravo, Iliane! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Come on, come on! Vai, vai, vai! Baka, moc otevřená brána, Joši! Pojďte! Zaučí prostou pošku! Všichni! Hezky! Hezky! Bravo, Iliane! Hezky! Vlíp! Hezky! Setonu! Hezky! Zabronili! Zabronili! Hele! Makáme! levo o o vocês vão um vc Feliz que go... Ele não deda quando você é mais um sustento saudú. Ele não veste. Um acarto, um um aqui, um aqui. Loretto! 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 Loretto, Loretto! Terceiro! Não espera um pouco! Vai! Espátri! Espátri na estota! Estou aqui! Ah, sim! Diga a estilagem! Ah, a tia! Estiquei a estilagem! Estive a estilagem! Tia! Acha! A cajda! Umaz a cadeira! ... ... ... ... Não derrarde a bola errada. Papai! Leva! Leva! Leva, bravo! Papai, nevadí. Papai, nesse jogo? Papai não... Mas sim, temos dois. Não faz o gol, vamos. Vamos repetir. Vamos para isso. Vamos mexer em 4 minutosOU. Vamos para isso. Vamos até 1. Pasta Fabăng. Fiu, FILE, FF Vamos lá! Vamos lá de frente! Vamos lá de frente! Choro pueda! É bem-vindo! É bem-vindo, é bem-vindo. É bem-vindo, é bem-vindo! Vamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já está indo para tudo, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?